Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana e vim comentar mais um tema da semana, então se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, sugere aí novos temas para que a gente possa estar trazendo até o final de 2020 as temáticas que você gostaria de dissertar, de construir textualmente aí até o final do ano de 2020. Vamos fechar esse ano com chave de ouro, não é verdade? Então vem com a gente que o tema da semana é super discutido aí em 2019, um tema que tem muito a dissertar, tem muito a ser dito, principalmente porque a gente vê várias coisas, várias especulações, algumas que já foram aprovadas, outras não, algumas coisas que são soltadas pela mídia, outras que são construídas a partir obviamente de hipóteses, então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre o sistema previdenciário, quando eu falei reforma do sistema previdenciário brasileiro, a gente vai pensar justamente nas mudanças que ocorreram aí, ou que na verdade estão dentro dessa questão de vigente, de regras de transição, estão em análise desde o ano de 2016, porque quando a gente fala em reforma da previdência, todo mundo associa ao ano de 2019, onde tudo de fato começou a andar, mas a reforma da previdência no Brasil, ela já tem aí um percurso antigo, já que até em 2016, o então presidente da república, Michel Temer, já tinha entrado aí com uma pauta, solicitando ao congresso uma reforma na previdência brasileira, e aí isso não foi levado à frente obviamente porque consideraram o congresso, na verdade considera que havia um déficit na previdência, que muitas coisas precisariam ser levadas em conta, precisariam ser revistas para que de fato fosse aprovada, outros críticos apoiam essa questão da reforma, porque acreditam que o sistema previdenciário brasileiro já passou, assim como a constituição federal brasileira já passou da fase de ser revista, de ser reavaliada, e modificar, já que a sociedade vai se modificando, os hábitos vão se modificando, as leis precisam se solidificar mais, né? Então a reforma da previdência ela vem justamente de acordo aí com a mudança social e com essa questão da faixa etária, de número de pessoas que estão aposentadas no Brasil, daquelas que estão próximas para se apresentar, para se aposentar, desculpe, então em 2019, o então e até então atual, desculpe, o presidente da república voltou a falar um pouquinho mais sobre essa questão da reforma da previdência, e é isso que a gente vai ver agora nos textos motivacionais, só para lembrar a gente vai falar reforma do sistema previdenciário brasileiro, então você tem que apresentar como que essa reforma acontece, o tema você tem que desenvolver uma problemática, né? Já que você tem aí somente a ideia do que seria a reforma da previdência, e a gente vai discutir isso agora, no texto 1 ele diz, principais mudanças da reforma previdenciária de 2017, você vai ver que o texto apresenta 2017, eu já vim trazendo aí um contexto de 2016, 2016, então são fatores que transitam aí de 2016 a 2019, certo? Então vem com a gente, vamos lá, o texto 1 diz aí, ó, de acordo com o governo federal, as novas regras do INSS serão implementadas devido ao aumento dos gastos da previdência social, o rombo nas contas pode chegar a 167 bilhões até o final do ano, principalmente com desemprego em alta no país, veja seguir as principais mudanças propostas pela reforma previdenciária de 2017, ele coloca idade mínima de 65 anos para aposentadoria, né? E obviamente isso vai variar aí de homem para mulher, né? Há uma mudança, porque até então a gente tinha aí, nas regras atuais, os atos para aposentadoria seriam 65 anos de contribuição e com 30 anos, a aposentadoria de homens com 35 anos de contribuição e mulheres com 30 anos de contribuição, por essa regra não há idade mínima, né? Para se aposentar, mas o trabalhador estará sujeito ao fator previdenciário, e aí depois ele teria também, hoje é possível se aposentar pela forma 86-96, que aí consiste no ponto, no sistema de pontos por aposentadoria, que seria a soma da idade, mas o tempo de contribuição do trabalhador que deverá resultar aí em 86 para mulheres e 96 para homens. E aí ele coloca aí a faixa de transição, né? Essa faixa de transição é o que a gente chama de regra de transição também, vocês podem ver isso daí na internet, né? Onde ele coloca essa questão da idade, com menos de 50 anos de idade, né? Porque vai impactar nos trabalhadores com menos de 50 anos, que se encontram acima dessa faixa etária e entraram na faixa de transição progressiva. E aí ele coloca, o contribuinte com 50 anos ou mais deverá trabalhar de 40% a 50% mais tempo para se aposentar. Dessa forma, ele poderá dar entrada na aposentadoria antes de atingir a idade mínima. E aí depois a gente vê o aumento da alíquota, né? Que seria essa questão na contribuição oficialmente, especialmente os servidores públicos municipais, estaduais e governamentais. Redução da aposentadoria por invalidez, restrição de pensão por morte e aposentadoria. Então, são algumas regras que mudam mais justamente por conta do número de gastos. Essa seria a atual justificativa para que houvesse aí uma reforma da Previdência. No texto 2, a gente está vendo aí novas regras. Tu vai se aposentar quando? Na próxima encarnação. Obviamente é uma crítica aí, né? Uma sátira que indica que o brasileiro vai sofrer muito com esse processo da reforma da Previdência porque muitas pessoas não se aproximam da regra de transição. Outras que estão entrando no mercado de trabalho e que ainda não entraram precisarão trabalhar muito mais para poder se aposentar. Isso obviamente mexe com o emocional do brasileiro, que muitas vezes sonha em se aposentar para ter uma vida mais tranquila porque já trabalha há muito tempo, já é um histórico, né? Já trabalha há muito tempo, já desde adolescente, da adolescência, da infância. Quer ter essa condição, esse direito de ter a sua aposentadoria de acordo com a sua contribuição e com o seu nível de trabalho salarial, nível salarial. Ter esse direito de descansar, de usufruir desse benefício que foi coletado aí durante anos enquanto você trabalhava. Então o brasileiro acabou ficando um pouco mexido com isso, né? Depois do texto 3 ele diz, ô Carlinhos, me traz mais cimento e menos aposentados? Que ele quer dizer que na verdade o nosso país não tem aí uma estabilidade, uma condição de manter muitas pessoas idosas no mercado de trabalho, né? Por uma questão física, psicológica, não é a mesma coisa. Você tem, obviamente, uma pessoa que tem uma certa idade, que convive muitas vezes com doenças crônicas, com fatores, né? Que vão além dessa questão da escolha de quer ou não trabalhar, não poder mesmo. Mas que precisam muitas vezes entrar, voltar para o mercado de trabalho porque não teve essa restrição, sofreu aí com esse processo de mudança da reforma da Previdência. Então essa é uma das preocupações, quando a gente pensa em reforma da Previdência as pessoas pensam justamente no tempo de aposentadoria, né? Até quando? Será que o Brasil tem condição de manter pessoas acima de 60 anos aí no mercado de trabalho tendo a mesma garantia da mão de obra, de qualidade, no mesmo tempo, né? Sabendo que quanto mais idoso, mais difícil, né? De desenvolver as atividades de forma mais ativa, né? Isso pode acontecer ao contrário, é óbvio. Então existe essa preocupação de você não encontrar, de você estar no mercado de trabalho por uma questão de obrigatoriedade presidenciária, mas não desenvolver mais e as empresas acabam tendo que continuar com essas pessoas porque justamente vão ter aí um custo maior se manterem essas pessoas em casa e contratando outras pessoas para preencher esse serviço. Então fica aí. Obviamente a gente vai apontar outras coisinhas aqui quando você pensa na reforma da Previdência também se pode falar sobre essa questão da aposentadoria por idade, como era hoje, 65 anos, né? A proposta agora é que mulheres tenham uma idade mínima de 62 anos de idade mais 20 anos de contribuição para homens, no caso, 15 anos de contribuição e 20 anos para... 15 anos para mulheres e 20 anos para homens, né? 25 anos de contribuição para homens e mulheres. Então existem N regras hoje que validam essa questão da aposentadoria, certo? Então, a priori, vem essa questão justamente do choque, né? Como debater essa reforma? Como que a sociedade vai aceitar? O governo argumenta aí que até 2030, por exemplo, a estimativa é que o Brasil tenha a quinta maior população de idosos do mundo o que indica que enquanto isso nós sofreremos com a baixa taxa de natalidade. Aí ele vem apresentando que isso significa ao longo dos anos que serão menos trabalhadores para contribuir com a Previdência trazendo uma situação insustentável ao país. Então a ideia é, né? Até 2030, olha aí, a argumentação sofrer com a baixa natalidade porque serão menos trabalhadores para contribuir. E aí eles afirmam também que acreditam que isso dificultará o acesso ao INSS para contribuir para a pobreza do médio e longo prazo, né? No acesso ao INSS e poderá contribuir para a pobreza, na verdade. Além disso, alguns especialistas também argumentam que as medidas tomadas para economizar dinheiro somente terão impacto na classe mais baixa da sociedade, não afetando ainda os super ricos da economia brasileira. Então, quando a gente pensa em reforma, né? Vem justamente essa mudança aí. Esse fator social. Quando você pensa em reforma da Previdência, nós pensamos aí justamente em mexer um pouco com os hábitos do brasileiro, com a expectativa de vida, com tudo isso. Então, muitas pessoas correm risco até mesmo de falecerem e não se aposentarem. Então, isso permeia o emocional do brasileiro que faz com que ele se inquiete, né? E queira justamente impor que essa reforma continue. Tá certo? Então, pensa aí quais são as problemáticas da reforma. O que você vê aí? Reforma no sistema previdenciário brasileiro. O que você imagina? Quais são os impasses para essa reforma? O que ela vai trazer de positivo ou negativo? O que você quer apresentar sobre isso? Beleza? Espero a sua próxima redação. Tchau, tchau!